Tem algum carro aqui? Tem um carro lá no fundo ali, vamos ver se na garagem, acho que na garagem não vai ter não Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha a matinha ali, eu não vi. Só sei pra não morrer com a moto na cara, com a cara toda arranhada no chão. Vídeo joga de Parking Support. Poxa, tem dois vídeos de Parking já no canal, dá uma olhada lá. Acho que hoje eu vou jogar de... Brand. A gente vai jogar de errado. A gente vai jogar de errado. Tô bem de vista, achei que era uma mochila, duas balas .45. Onde eu dei essa arma? Uma burocracia para carregar esse negócio. Vamos, velho. Mano, não tem uma mochila. Não tem, velho. Não tem, velho. Uma mochila nesse... Ah, tem uma aqui. Vou pegar esse KS ali, velho. Bastante bala verde também pro lado de cá. Tô pronto. Só pegar esse KS ali. Botar o silenciador. Partir pra tiro. Tem cura, tem colete, tem arma, tem armadura. Tô pronto. Com isso as carelli não usando não, hein? Prefiri o M4 Essa aqui vai Tá caro Tá bom Acho que eu já estou com bala até demais Não precisa de tudo não Tá bom, quando o cara me matar ele vai ter Vai lavar a burra Como dizem Bom, agora terminar o loot aqui E bora pro Pra treta dela Caraca, essa M4 vai subir Pouco Do jeito que ela está aqui Sem nada E aí armadizinho, como é que você está meu amigo? Boa tarde, estou louco, foi mal Estava na treta aqui Perdeu, hein armadizinho Joguei uma partida aqui Matei 13 caras 13 E além de ter matado 13 Eu ganhei Eita Poxa Z, está no semi, na verdade Está no alto já Valeu aí, mano Muito obrigado aí, consciência Humilde Tá bom Ah, porcaria 10 balas na granada Quê? 15 balas na granada Ah, antes de lascar Precisa de bala mesmo Vambora Vambora Gravou Tá gravado aqui E vou botar lá no YouTube Uma dessas Não é pra todo dia Né Nossa, mas ela estava dando um tiro fino Pergunta a galera do chat aí pra tu ver Só falou Gente, quem é esse que está jogando? Falei Ah Puxa de tudo no cenário Mano, eu tenho Mania de morrer aqui Dessa vez eu vou devagarzinho Gosto muito dessa moto Mas depois que me daram o controle do balanço dela Quando você está no ar Eu morro muito com ela Olha só Se eu estou acelerando ali Eu morro Para de latir, Luke Moral, pô Atrapalhando a live aí Só porque você está com fome Pega comida e bota, pô Vê o loot Tá na sua cara Tá Delícia Manda mais Na moral, deixa eu mandar esse loot aí Então, peraí Ah, deixa o loot assim, pô Depois eu resolvo Pega comida e bota Vamos lá nesse avião agora Pode não velho, perde o controle muito fácil O cara fala assim, vamos deixar mais realista Realista é tudo perde o controle, cacete Bota pro lado a moto e destrói Ai que moto bugado Deu mortal sozinha Ainda bem que eu não morri, se eu morro aqui ia ficar muito triste Deu um mortão De volta, tá tranquilo Tá respirando, tá valendo Um belíssimo exemplo de realismo, né? Mentira O cara botou o drop no barco Olha só que doente Fala tu, vai levar pra casa esse... O cara tá levando o drop pra casa Wtf Cacete de jogo Realismo Mano, o cara tá levando o drop no barco, velho Aí, tá bom, tá jogando fino Ai, cacete As câmeras pegaram ali, hein? Câmeras da Rede Globo Ai, amigos Ai, amigos Mentira que esse cara ainda vai vindo no drop Bora Colocar Colocar nos malucos da equipe Colocar nos malucos da equipe Vejo Policar nos malucos da equipe Perdona Muito obrigado aí, mano. Espero que eu não tenha te dado nenhum HS para pegar esse capacete 3 boladão aí, de graça para nós, hein? Vocês viram o animal ali, né? Querem pegar o Draco. Mano, que arma ruim, velho. É a tal da SKS. Ai, como eu não gosto dessa arma. Eu até peguei ele ali em cima. Pega, meu filho. Sobe aí. Deixa eu focar do lado de cá. Eu sei onde tem um carro. Posso forçar também para o outro lado, não. Caraca, velho, o cara não morre, velho. Que merda é essa, pô? Mano, vou pegar uma pistola para ver se eu consigo matar o cara no tiro de pistola, velho. Olha quanta bala eu dei no maluco ali e não dei nada. Aquele cara vai me lascar depois. Onde que é esse tiro, velho? Olha o Zé Roela ali, ó. Tá bom, velho. Chuveirinho tá vivo. Chuveirinho não morre, velho. Mano, se esse cara tomar água aí sai vazando. Tomar uma energética vai vazar tudo, velho. Vai nem encher vidro não. Tô ficando sem bala, velho. Se pá chuveirinho ainda me mata. Vocês apostam quanto que chuveirinho ainda me mata. Tô ficando sem bala. 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 Caraca, tem um drop ali atrás É, o chuveirinho não vai sair dali nem tão cedo Isso aí também, dane-se Vai te dar uma só É, bem capaz mesmo Vou tentar matar aquele cara ali Esse cara aqui pode ser meu passaporte pra mim E as caixas também Vamos ver se o chuveirinho já saiu dali O chuveirinho deve ficar numa casa escondida lá Tem a próxima safe Ele deu um HS, né? Foi Acho que eu tava de capa 3 O problema é que eu tô ficando sem bala Deixa eu ver Ele não morreu pra me dar o loot É, bem capaz de ser meu passaporte pra mim É, bem capaz de ser meu passaporte pra mim Matei o chuveirinho O chuveirinho tem bala de AK, hein? Que o chuveirinho atirou ali igual doido O que que você tava atirando, deixa eu ver, hein? Ah, o chuveirinho tava atirando ali, ó Achei que tinha um cara luteando chuveirinho, viu? Se eu posso com um cara desse? E aí E aí E aí Achan se eu tomar das costas aqui é muito grande, velho Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus. Vou fazer casinha, né? Nossa, tinha esquecido de usar esse aqui, valeu, galera. Vai, sai aí, filho da mãe. Vai, sai aí. 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 Tá bom, tá bom.